O que é que eu vou pedir para você? O que é que eu vou pedir para você? O que é que eu vou pedir para você? O que é que eu vou pedir para você? Ah, outra coisa... Eu odeio meu coleguinho, sabe? Você pode odiar Fica lá, gente, porque se eu descobrir Você vai fazer todas as atividades do Antoine Amal! Só que assim, metade é uma metade Um parágrafo com a sua letra, outro parágrafo com a sua letra Você vai ter que se juntar com ele Você vai ter que se sentar e fazer assim, não, beleza, a gente pode até dizer assim, mas a gente vai ter uma ética de aluno e vamos fazer esse trabalho de verdade Você vai ter que fazer... Eu soube se não fizer É uma problemação Ok? Correto? É isso aqui Ah, para eu te avisar Engraçadinho Sabe o quê? Sempre um engraçadinho é engraçadinho Aquele que gosta de apontar para todo mundo querer aparecer Então, não sei o quê Eu amo Esse tipo de gente É esse tipo de gente Aquele que é o seguinte O mal-morado Sabe aquele assim Aquele é muito escudo, mas ele é o quê? Bom, que eu vou amar vocês para sempre Tudo bem? Eu já te amo Eu ia pegar você para a Cris esse mês, mas... Eu ia pegar você para a Cris, mas... Eu vou pegar ela Bom, todo dia na minha amostração da gente olhar só vai focar em você Ou você se... Ou... Você vai ser muito só Ela tá chata Ela tá chata Ela tá chata Ela apagou o ícone Gente, Ela tá chata Ela é... Ela é... É... Então, você não brigar, gosta Mas, dentro da minha sala você vai se respeitar Ah, vai Eu já tinha uma vez, e quando eu cheguei os caras eram sim fizeram o mundo de Berlim Segui tava sim Ninguém É carregada de um grupo de cauticais Não é parada Eu vou ter que me remedar, né? O meu povo vai tão ruim com as suspensões, você tem um menino chorando, porque a mulher bateu no pistola. Você brigou? Você vai fazer trabalho com aquela. As meninas odiavam. Uma menina, acho que na hora que saiu de lá, ela foi fazer uma cuna de ódio. Mas assim, vou fazer, vou fazer lá. Isso aqui são algumas preocupações que eu tenho, né? Aí eu fiquei amassada. Deixa eu pegar a minha campaninha de combatente do Mosquidaneiro. Canta uma campaninha de prear piquinho, do Mosquidaneiro, de tudo. Vendedor de melza. Ô, Carroça, como é que sobrou o bicho? Tiago. Tiago. Tiago, você é de qual colégio é? Sérgio. O quê? Sérgio. O que é isso? Sérgio. Ah, é? Ah, doideira. Ah, sei lá. Mais ou menos, né, bicho? Parra aí, né? Você lá frente, como é que você chama? Tiago. 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 Oi, gente. Tudo bem com você? Como é que foi a semana? A semana foi bem? Tranquila? Tem muita coisa? Várias atividades ou não? Só em casa, uma argana? Não. Várias atividades. Só pessoas que vêm pra casa, lá vacinas. É. Que vêm pra casa, né? Que vêm pra casa, né? E aí, você vem de qual colégio? Paruna. Qual é que vêm? Laruna. Laruna? Onde que é que é isso? Laruninha. Ah, é? É a parte do barco ou é o colégio? Não. É a parte do barco. É a parte do barco. Até eu vou falar a verdade. Abaixão. Aí ele tem que me trazer aqui muito prazer do discurso. O colégio prazer. Eu tô falando, me trouxe aqui, eu paro. Eu me mostro, o colégio eu vou ficar. Você viu que no Malhação agora é um colégio, um shopping? É. Me daram a gente. E o professor de filosofia, eu sou o aluno de Malhação, chegou o Rodrigo. Não. Minha mãe não chegou o Rodrigo, tem um cara, ele não é o Malhação. Deixa eu ver lá. Não tem nada a ver comigo. Pois é, Rodrigo. E você, como é que você chama? Aliança. Aliança, você veio da onde? Eu me abri, meu pai. Qual a hora que você veio? Ah, não é o tia não, ali, nasceria, ali, nasceria, nasceria, não. Que falar? Adriano, não? Adriano. Santo Agostinho. Santo Agostinho? Que doideira. São carinho, sempre confundido, Santo Agostinho, eles pegam o mutirão? É. Ah, tá certo. Foi ali que o segurança deu um tiro no caboclo? Foi meio da onde? É, que tem... Ah? Falei. Manda a luz para as portas. Que ele valeu.